Saudações, sejam bem vindos a mais um vídeo de um World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partidinha que eu fiz ainda ontem jogando com o projeto M35 Mod46 E o título do vídeo é o melhor médio do tier 8 E por que que eu digo isso? Bom, essa partida foi um game que foi bem bacana, apesar de eu estar com o top tier Vou estar jogando praticamente, praticamente não, eu acho que foi full gold do começo ao fim E por que? Primeiramente eu estou indo para o spot dos pesados Então eu acho interessante que utilize essa munição gold aqui logo de cara por causa dos pesados E também porque a munição APCR do projeto tem aí uma velocidade de projétil muito melhor do que a padrão A padrão ela tem aí uma velocidade de 929 e a APCR tem de 1250 O projeto é um tank que tem uma mobilidade excelente Eu já falei outras vezes desse tanque no canal Mas vale ressaltar aí, sempre que ele tem essa mobilidade muito bacana Ele tem um gun handling muito bom Ele tem 9 graus de depressão Ou seja, você joga bem confortável aí Você... acho que qualquer tanque Acima de 8 você joga confortável E quanto mais, melhor, é claro E o projeto, por que que eu disse que é o melhor tanque? Simplesmente porque você com ele, você consegue montar uma estratégiazinha Olha só esse amorra que foi lindo Você consegue montar sim uma estratégia com o uso das suas munições Então muitas vezes você vai descarregar o teu clipe todo Outras vezes você não vai descarregar o teu clipe para você não perder o DPM Então com o tempo você vai aprendendo a gerenciar isso daí E eu não é um tanque que eu jogo tanto Eu tenho jogado muito mais com outros tanques Esse é um tanque que está praticamente parado aí na minha garagem Mas por esses últimos 3 dias eu tenho dado uma brincadinha com ele Vira e mexe eu estou dando essa brincada E essa partida, o titio está jogando aqui De top tier, mas ainda assim Por eu ter vindo aqui pela parte dos pesados Eu tenho que estar tomando cuidado, é claro Com todos os outros esses tanques Eu vou cometer um erro nessa partida E eu vou dizer qual vai ser logo mais vai estar acontecendo Você vê aí que o game está meio parado aqui A gente tem o mapa e lá se vai o meu primeiro erro Qual que é o erro que eu cometi aqui? Eu deveria ter deixado a TD entrar, levar os tiros E aí sim ter entrado Tomei esses tiros de graça Não precisava de ter tomado esses tiros Mas ainda assim já vou chegando aqui no meu terceiro reload Mais uma vez Depressão desse tanque é excelente Olha só o que vai acontecer Vou descer aqui, já estou confortabilíssimo Para poder bater de novo Não utilizei o último disparo Porque eu fiquei com medo daquela Su-100 Estar mirando aqui E apesar de tudo, terminei botando a cara aí Mas enfim, deixei para o pesado avançar E agora a gente vem aqui para esse corredor Onde geralmente ficam os pesados presos Tem o que? Tem esse Oni Tem esse S2 E S2 atirou Oni atirou E o que eu vou fazer? Vou tentar dar a trackzinha nesse Oni Foi justamente o que aconteceu Só aí já foi 2.700 Você vê que eu poupei um pouco o meu HP no começo Dei os tiros de oportunidade E agora estou fazendo o que? Estou recarregando E vou flanquear os inimigos aqui pelas costas Então a mobilidade desse tanque Cara, é excepcional A gun handling Como eu já falei no começo do vídeo É muito, muito boa E quem tem esse tanque Pode ter certeza absoluta Que tem um excelente tanque Você vê aí que eu preferi não gastar esse tiro Para não estar perdendo tanto DPM Mas vou pegar aqui Agora essa T28 de costas E eu poderia ter dado esse tiro Mas ainda assim esperei ele carregar E agora sim Vou para cima do Lowy Com os 3 disparos Se eu tivesse atirado ali Com certeza eu não teria esses 3 disparos Então é justamente isso que eu estou falando Você tem que saber muito bem A hora de estar utilizando o seu Reload Full Se vale a pena Se não vale E cara Eu gosto desse tanque Esse tanque sem sombra de dúvidas Se você tiver um pouco de noção De posicionamento do jogo É lógico Ter a noção de camuflagem Ter a noção de esporte Você vai sempre se dar muito bem com esse tanque Porque você tem toda essa questão Do Auto Reloader Que os Auto Loaders não tem Você O Auto Loader ele vai ali Descarrega o Clip Você tem que esperar aquele Clip por completo E o projeto não O projeto às vezes você acerta um tirinho de oportunidade E o tanque numa passagem Então você acertou ali Não vai precisar de esperar Todo aquele tempo do teu Reload E é por isso que eu acho que esse tanque É sim O melhor médio do Tier 8 E se você achar que tem algum outro Que seja melhor do que ele Digita aí nos comentários Qual tanque você acha que é bom Você vê aí Eu dei esse tiro Não quis dar o outro tiro Porque Agora eu botei os três tiros Dei a track Vou dar um segundo E agora sim O terceiro disparo Nisso aí Meu damage já foi lá pra cima Tô com quatro kills Vou ver aquela GW Panther passando Aí eu não quis esperar Esse Reload não Então terminei disparando Pode ter sido O meu segundo erro dessa partida Eu poderia ter ganho aí Um disparo a mais Mas Quem sabe Enfim meus queridos Essa partidinha foi gravada com Shadowplay Então vocês podem notar aí Que não tem tantos efeitos Essa é a tela que eu jogo Então Tudo que vocês estão vendo aí É realmente a tela que eu vejo no jogo Quando eu gravo um replay Pela segunda vez Passando o replay Utilizando o bandcam É Eu ativo os efeitos Pra ficar mais legal Mas Essa é a configuração de tela Que eu utilizo Não utilizo grama Não utilizo efeitos Não Só utilizo o que? O efeito da esteira E É claro É A vegetação Tá na qualidade máxima Mas A densidade Tá na densidade mínima Enfim Meus queridos A partidinha Já vai chegando ao final E aquela coisa Os caras ficam no cap Ali Mas eu até entendo Pesado Não tem muito o que fazer Ficar esperando Esse EBR Fugir De todo mundo Que é lógico Que ele vai fazer isso Por um bom tempo Caso ele consiga E vai terminar Que esse game Vai acabar Exatamente Agora Fiquei bem satisfeito Com o resultado Um damage Bem aceitável Com As 5 kills O AT15 Aceitou Pelotão E agora Vocês vão poder ver A tela de escolhas Justamente porque Titio falou Aquilo Tô gravando pelo Channel Play Então essa partida Eu gravei a sombra Dos últimos 15 minutos Então é isso aí Confira aí A tela de resultado Titio vai ficando por aqui Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal